Olá, seja bem-vindo a Itabira. Hoje vamos desvendar juntos um pouquinho da história e algumas curiosidades sobre o município mineiro. Você está no canal Cidade do Meu Brasil. Se você deseja saber informações e notícias sobre Itabira e todas as outras cidades brasileiras, visite nosso portal. Fica conosco e vamos para o vídeo. Itabira, cujo nome em Tupi-Guarani significa pedra dura, é uma cidade que guarda em suas terras uma história repleta de riquezas, desafios e persistência. Localizada no coração de Minas Gerais, Itabira ergueu-se sobre os alicerces da mineração, tornando-se um importante centro econômico e cultural do Estado. As origens de Itabira A história de Itabira remonta ao início do século XVIII, quando a notícia da descoberta de ouro nas Minas Gerais atraiu inúmeros aventureiros e mineradores para a região. Dentre eles, destacam-se os irmãos Francisco e Salvador Faria de Albanás, paulistas descendentes de bandeirantes, que em 1720 chegaram à área que viria a se tornar a futura Itabira. Segundo a tradição local, foi nesse ano que os irmãos Albanás, ao se encontrarem no Itambé, avistaram ao longe a característica silhueta do pico, batizado posteriormente de Pico do Cauê. Fascinados pela paisagem, eles seguiram na direção do pico, e lá encontraram ouro nos ribeiros que desciam das encostas. A fama da descoberta dos irmãos Albanás logo se espalhou, atraindo outros mineradores para a região. Pequenas cabanas começaram a surgir às margens dos córregos, à medida que novos colonos se estabeleciam na área. Ao longo do século XVIII, o povoado foi ganhando consistência e se unificando em torno do córrego da penha. A descoberta do ferro e o desenvolvimento. Embora a mineração do ouro tenha entrado em declínio, uma nova riqueza mineral, o ferro, passou a se destacar e impulsionar a economia local. As primeiras forjas surgiram na região, com Domingos Barbosa e Manuel Fernandes Nunes como pioneiros dessa nova indústria. Não apenas se fundia o minério de ferro, mas também se manufaturavam diversos objetos, ferramentas e até armas, que eram adquiridas pelo próprio governo real. Até os dias atuais, o ferro tem sido o principal sustentáculo da vida econômica de Itabira, com a extração do minério se tornando cada vez mais importante. Essa abundância de recursos minerais, especialmente as reservas de hematita e manganês, conferiu aos moradores de Itabira um padrão econômico elevado em relação a outras regiões do estado de Minas Gerais, permitindo a construção de grandes e imponentes residências em estilo colonial, que ainda hoje imprimem um aspecto característico à cidade. A elevação de Itabira à cidade. O desenvolvimento de Itabira foi marcado pela sua elevação à categoria de vila, em 1833, quando o povoado foi desmembrado do município de Caeté e passou a se chamar Itabira de Mato Dentro. Quinze anos depois, em 1848, a cidade recebeu o status de cidade, passando a se chamar simplesmente Itabira. Nas décadas seguintes, Itabira experimentou a criação de novos distritos que foram sendo anexados ao seu território, como São José da Lagoa, Carmo de Itabira, Santa Maria e Dionísio. Houve também algumas mudanças na configuração administrativa da cidade, como o desmembramento do distrito de São José da Lagoa, que se tornou o município de Presidente Vargas, e a alteração do nome do município para Presidente Vargas, que durou até 1947. Atualmente, Itabira é composta por três distritos, Itabira, Sede, Ipoema e Senhora do Carmo. A cultura e o patrimônio de Itabira. Além de sua relevância econômica, Itabira se destaca por sua riqueza cultural e pela preservação de seu patrimônio histórico. A cidade apresenta uma forte ligação com a religiosidade, evidenciada pela construção de capelas e igrejas, como a imponente igreja de Nossa Senhora do Rosário, erguida no século XVIII. Outra edificação de grande importância é a Casa de Câmara e Cadeia, construída no século XIX, que abriga atualmente o Museu de Itabira, contando a história da cidade. As manifestações culturais também são marcantes, com a tradicional Festa do Rosário, que resgata as raízes religiosas e culturais da região. A cidade é berço do poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. O legado de Drummond pode ser sentido em diversos espaços da cidade, como o Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade e a Casa de Drummond, onde o poeta nasceu e viveu parte de sua infância. Apesar de sua forte ligação com o passado, Itabira também se reinventa constantemente para enfrentar os desafios do mundo moderno. A mineração continua sendo a principal atividade econômica, com a Vale-Sea desempenhando um papel fundamental. No entanto, a cidade também tem buscado diversificar sua economia, investindo em setores como o turismo, a indústria manufatureira e os serviços. Um dos desafios enfrentados por Itabira é a questão ambiental. A intensa atividade mineradora gera impactos significativos no meio ambiente, exigindo ações de preservação dos recursos naturais, recuperação de áreas degradadas e adoção de práticas sustentáveis. Itabira é uma cidade que carrega em seu DNA a saga dos primeiros desbravadores, a riqueza mineral que impulsionou seu crescimento e a cultura que enriqueceu sua identidade. É uma joia que merece ser descoberta e apreciada por todos aqueles que se encantam pelas riquezas do interior de Minas. Obrigado pela sua companhia. É um prazer ter você aqui com a gente. Deixe seu like. E se você tem alguma história para compartilhar sobre Itabira, deixe nos comentários. Se inscreve em nosso canal e não perca o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho